E aí pessoal, eu sou Alves, se você não me conhece, eu sou o Xnata e sejam todos muito bem-vindos a um vídeo muito incrível que é testando os hacks do Tik Tok. Gente, o Tik Tok, querendo ou não, tem muitos vídeos mentirosos, vídeos fakes. E aí, tem muitos vídeos legais de Minecraft que eu acho que não é verdade e eu tô aqui pra poder testar eles no Minecraft. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque isso aí é muito importante. Se você não fez isso, o que você tá fazendo na sua vida, meu amigo? Então vamos lá, chegou a hora de testar esses hacks do Tik Tok. Eu separei aqui 10 no vídeo de hoje. Como vai funcionar? Primeiro eu vou reagir, depois eu vou testar. E aí, na hora que eu for testar, a gente vai ver, vai ser na hora de vamos ver, né? Vai ser na hora que eu vou ver se realmente esse negócio funciona ou não, não sabemos. Então vamos lá. Primeiro, Tik Tok. Beleza, tem que fazer essa construção muito maluca. Colocar a TNT na parte vermelha. Beleza, isso aí é tranquilo, isso aí eu consigo fazer, hein? Beleza, calma, tranquilo. Tá, entendi. Redstone, preenche tudo de redstone. Certo. Preenche tudo de redstone. Mas por que será que tá acontecendo aí, né? Coloca a alavanca virada pra lá. Ativa. Ativa. Ativa primeiro. Ué, eu fiz o coração, velho. Olha. Caramba. Olha, eu acho que isso não vai dar certo. Vamos testar isso aí. Vamos lá, gente. Agora chegou a hora mais importante, que é poder testar o Tik Tok. Pra você poder testar o Tik Tok, você vai precisar de concretos azul, vermelho e amarelo, TNT, redstone e alavanca. Então vamos lá. Você pode escolher também outra cor de concreto, se quiser. Aí você... Vamos pegar tudo aqui. Beleza. Ó, eu meio que já fiz a construção, mas eu vou deixar a câmera aqui um tempinho, ó. Se você quiser ver, aí você imita no seu Minecraft. Então vamos lá. Tava dizendo que era pra colocar a TNT na parte vermelha. Beleza, gente. TNT na parte vermelha. TNT na parte vermelha. Vamos lá. Cheque. Checado. Deu certo. Agora redstone. Na parte azul escuro. Ok. Ok. Vamos lá. Colocar redstone aqui em tudo. Beleza. Deu certo. E agora só é colocar duas alavancas. Uma aqui no meio e uma aqui. Ó. Primeiro eu vou ativar a alavanca do meio. Eu vou contar até quatro. Quando eu ativar, e vou ativar a outra. Vamos lá. É. Ativei. Um, dois, três, quatro. Ativei a outra. Ué. 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 Ah, gente. Não, não. Eu sabia que isso ia acontecer. Não deu certo. Não deu certo. Eu não sei se eu errei em alguma coisa, mas eu acabei de testar e não deu certo. O que pode acontecer, gente? Eu tô na versão mais recente do Minecraft. E tem muitas atualizações diferentes. Então, talvez, ele testou isso numa versão do Minecraft um pouco antiga. Então, pode ter sido isso. Mas, gente. Não. Não deu certo. Esse hack do TikTok não formou um coração. Ah. Mas eu sabia que isso não ia acontecer mesmo. Eu não tenho sorte, não, gente. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vai. Então, agora chegou a hora de testar o segundo TikTok. Vamos lá. Ó. Ele construiu uma base. Colocou esponja. Esse aqui tem que dar certo. Não. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Não tem como isso dar certo. Ele colocou fogo na esponja. E depois coloca água pra apagar o fogo. Só que a esponja, ela suga a água. Não. Agora ele vai quebrar a esponja. Não. Não. Esse aqui eu já acho que não vai dar certo, gente. Não tem como. Não. Não vai dar certo. Vamos lá, gente. Chegou a hora de testar esse TikTok. Eu já tô vendo que não vai dar certo. Meu Deus. Esse pessoal do TikTok, eles mentem muito, viu? Parece até alguns YouTube aí, mas tudo bem. Esponja, é... Pederneira, que... Isqueiro, na verdade, o nome. E um balde d'água. Vamos lá. Vamos colocar aqui a esponja em todas as partes. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de colocar a esponja em tudo. Ó. Aqui embaixo tá a minha base secreta. Tá meio escuro. E vamos lá. Eu preciso colocar fogo na esponja e apagar o fogo com a água. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então vamos lá. Coloca fogo e apaga com a água. Apaga com a água. Ah, não. Calma. Calma, calma. Vamos lá. Vamos tentar mais... Não, não. Água. Água. É, gente. Eu sabia que isso aqui não tinha como dar certo. O cara que fez isso, ele testou no Minecraft celular. E, como eu já disse, ele deve ter testado na versão mais antiga do Minecraft. Então, não. Não tem como. Ó, não tem como. Se eu colocar água, a esponja, ela suga a água. E se eu colocar fogo em tudo? Vamos tentar colocar fogo aqui em uma fileira. E tentar jogar água por cima. Ó, 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 gente. Ó. A esponja, às vezes, ela suga a água antes de apagar o fogo. Olha só como é uma coisa estranha. É, gente. Eu sabia que esse aqui não ia dar muito certo, não. E realmente não deu. Então, é... Foi bem triste. Mas esse TikTok também é uma mentira. Tá, gente, agora eu vou reagir ao terceiro TikTok. Meu Deus. Dois TikToks deram errado. E agora eu vou testar o próximo TikTok. E esse aqui não pode falhar, gente. Porque senão eu vou falar que o TikTok é uma mentira. Todo mundo que eu conhecer na rua vai falar, ó, TikTok é uma mentira. TikTok é uma mentira. Então, testando o terceiro TikTok, vamos lá. Ele construiu uma casa. Colocou aquele negócio de armadura. E colocou um capacete de ferro. Redstone pra ativar. Colocou grama em tudo. E ficou um negócio preto. Pra poder entrar dentro da casa. Eu meio que entendi a função desse TikTok. Tá, tudo bem. É... Vamos lá, vamos testar. Acabei de construir essa humilde casa, gente. Era uma vez uma casa muito bonita, muito engraçada. E pra você testar esse hack do TikTok, você vai precisar de suporte de armaduras, capacete de ferro, pistão e bloco de redstone. E tomara que esse TikTok dê certo. Então, vamos lá. Testando, testando. Quebra quatro blocos na frente da casa. Coloca o suporte, coloca o suporte. Coloca o capacete na cabeça do suporte. Aí a gente vai quebrar esses blocos aqui. Colocar o pistão. E esse aqui deu errado. Agora deu certo. E colocar o redstone em cima do pistão. Então, vamos lá. É três. É dois. É um. E vai! Finalmente deu certo. Calma, vamos ver em detalhes o resultado. Ó, gente. O objetivo desse TikTok era fazer as pedrinhas. Meio que fazer um caminho pra você poder entrar em casa. Ficou um pouco torto? Sim, gente. Ficou um pouco torto. É. Eu preferiria que fosse de ouro. Acho que se fosse de ouro, ficaria um detalhe mais bonito, né? Porque o de Iron, ele ficou preto. Então, meio que ficou parecendo que é um caminho de pedras pretas. Então, mas aí quebra isso aqui, ó. Quebra isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tudo aqui. E... Tcharam! Ah, gente. Esse TikTok aqui... Vai! Deu certo, mas ele não é muito útil, não, gente. Ele não é muito útil, não. Vamos pro próximo, vai! Vamos lá, gente. Agora, reagir ao quarto TikTok. E, ó. Um deu certo, gente. Dois não deram certo. Um deu certo. Então, vamos lá. Testando. Ó. É... Ele vem, né? Quebrou vários blocos. Ele quebra dois blocos. Coloca esse pistão meio diferente. Ok. Coloca grama igual o outro. Coloca essa trap aí. Coloca uma linha. Não, não. Isso aí não vai dar certo, não. Esse aí não vai dar certo, não. Não. Não vai. Eu já tô vendo que isso aí não vai dar certo. Não. Ele... Não, não. Quando ele anda, o negócio meio que se fecha. Não, não. Isso aí eu já sei que é fake. Mas vamos testar, né? Vamos tirar a prova testando. Vamos lá, gente. Deixa eu testar esse TikTok que eu acho que não vai dar certo. Mas vamos ver. É... Pra testar esse TikTok você vai precisar de pistão grudento. Que é um pistão bem diferente. Gente, esse gancho, né? Que eu chamo de trap. Linha. Balde de lava. E bloco de grama. E eu já deixei aqui pronto. É... Você vai colocar lava aqui, ó. Em tudo lava. Nossa. A lava é bem satisfatória, hein? Bem satisfatório. Ah, meu Deus. Natazinho. Isso não é importante pro vídeo. Mas vamos lá. Aí ele coloca esse pistão grudento. Assim. Ai, gente. Isso aqui não vai dar certo. Por que eu tô... Por que eu tô tentando fazer? O brasileiro... É... A esperança não morre nunca, né, gente? É isso aí. Isso é ser brasileiro. Tá. Aí ele coloca aqui grama em tudo. Ok. Coloca aí grama em tudo. Aí... Precisa colocar grama aqui em cima também. Ok. Perfeito. Aí coloca esse gancho que eu chamo de trap. Coloquei o gancho em tudo. Ah, gente. Eu vou morrer na lava. Vocês vão ver eu cair na lava. Vocês... Não. Não. Não pode ir da minha cara, hein? Aí conecta a linha. Opa. Aqui não. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso bem rápido, hein? Aqui. Assim. Ok. Vamos lá. Aqui. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Vamos lá. Chegou a hora de testar. Meu Deus. Eu não quero ver. Vou fechar os olhos. Vai. Eu só vou escutar. 3, 2, 1. E vai. E vai. E vai. Não. Tá de brincadeira. Deu certo. Deu certo. Caramba. Deu certo, gente. Não, 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 não. Não. Meu Deus. O único que eu esperava que não desse certo. Deu certo, gente. Meu Deus. Esse TikTok aqui é muito legal. Não, não. Dá pra fazer umas baitas trollagens, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó. Ó. Legal demais, velho. Muito legal. Parece que você ia cair na lava. Mas você não vai. Nossa. Curti. Curti, gente. Esse aqui eu gostei. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos testar agora o quinto TikTok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos assistir ele. Ahn. Beleza. Ele vai construir. Não, não. Ele vai quebrar um quadrado. Colocou redstone. Colocou o pistão grudento no meio. Slime. Um repetidor. Beleza. Aí. Não. Colocou obsidia nas bordas. E pressão. A placa de pressão. E aí. Antes dele pisar na placa de pressão. Ele pula. Não, não. Isso aí. Isso aí. Mas isso aí é bem simples. Isso aí. Se não der certo. Eu vou ficar surpresa. Eu acho que vai dar certo sim. Vamos testar. Vamos testar esse TikTok. Pra fazer esse hack. Você vai precisar de redstone. Pistão grudento. Slime. Repetidor. Obsidiana. E placa de pressão. Vamos lá. Ele coloca redstone na borda do quadrado. Coloca tudo na borda. Beleza. Perfeito. Um pistão grudento no meio. Aí. Ele coloca slime. Em cima. Beleza. Aí. Agora. Ele vai fazer o sistema. Pra fazer o sistema. É só colocar um repetidor aqui. Assim. 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 Beleza. Aí. Coloca aqui. Opa. Eu não posso ficar em cima. Senão vai dar errado. Coloca a obsidiana na borda. E em cima da obsidiana. Coloca placa de pressão. Vamos lá. Coloca placa de pressão em tudo. E. Se isso aqui não der certo. Eu vou ficar bem decepcionado. Mas vamos lá. Três. Dois. Um. Que louco. Que louco. Nossa. Esse aqui é legal. Esse aqui é muito legal. Ó. Antes de eu pisar na placa de pressão. Eu dou um pulão. Gente. Isso aqui é muito legal mesmo. Ó. 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 Uh. Meu Deus. É meio que um trampolim automático. Gente. Olha isso. Calma. Espera ele voltar. Aí. Na hora que eu vou aqui. Uh. Já vai. Interessantíssimo. Gente. Eu não preciso pular. Porque assim. Ó. Pra poder pular no slime. Eu tenho que pular nele. Pra depois poder pular. Mas aí. Só de eu pisar na placa de pressão. Eu já dou um pulão. Isso aqui é muito legal mesmo. Isso aqui é muito legal. Gostei. Vamos reagir ao sexto Tik Tok. Vamos lá. Reagindo. Folha. Colocou. É. Vidro. Pistão. De cabeça pra baixo. Um pássaro. Alimentou o pássaro. E colocou redstone. Não. 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 Isso aí não tem. Isso aí não vai dar certo não. Isso aí. Se isso aí der certo. Isso aí é um bug. Da versão que ele tá jogando. Eu acho. Porque. Na versão que eu tô jogando. Eu acho que isso não vai dar certo. Mas. Vamos testar. Vai. Vamos testar. Vamos ver o que interessa. Vamos ver o que interessa. Pra testar esse Tik Tok. Você vai precisar de. Folha de selva. Vidro. Pistão. Um ovo de papagaio. Semente. Redstone. E alçapão. Gente. Vamos lá. Primeiramente. Coloca a folha. Coloca o vidro. Assim. Coloca o passarinho. Aqui. Ó. Um canário. Não. Não. Já deu errado. Calma. Já deu errado. Coloca. E alimenta. Alimentou. Beleza. Agora eu preciso colocar um pistão de cabeça pra baixo. Mas como eu vou fazer isso? Calma. Um pistão de cabeça pra baixo. Deu certo. E agora. Ah. Meu Deus. Ele foi embora. Calma. Vai dar certo. Calma. Coloca o passarinho. Alimenta. E. Coloca assim. Uh. Deu certo. Não. Mentira. Mentira que isso aqui deu certo. Ah. Eu sabia que era. Eu sabia que era um bug da versão. Vocês viram. Ele tava dentro. E aí ele saiu. Ó. Gente. Eu vou testar mais uma vez. Pra ver se foi um bug. Ou se não foi um bug. Vamos lá. Eu coloco um passarinho aqui. Eu alimento o passarinho. Olha que bonito. E coloco o bloco de redstone. E ele tá preso. Só que ele sai. Ele saiu. Gente. Vocês viram com seus próprios olhos. Que ele saiu. De dentro do vidro. Ou seja. Nessa versão do Minecraft. Já mais recente. Esse Tik Tok. Não dá certo. Gente. Não deu certo. Vamos. Próximo. Vamos reagir ao sétimo Tik Tok. Vamos ver se ele vai dar certo. Se vai dar errado. Reagindo. Oh. O meme do caixão. Beleza. Ele quebrou ali. Colocou o suporte. E armadura. Colocou uma armadura preta. Não. Isso aí não vai dar certo não. Tocha. Repetidor. Redstone. Ah não. Isso aí. Isso é um comparador na verdade. Colocou. Assim. Colocou. Carpete. Né gente. Ah não. Isso aí. Isso aí não tem como dar certo. Isso aí não vai dar certo. Gente. Eu já digo. Isso aqui não vai dar certo não. Como ele fez isso. Eu não sei. Mas não tem como isso dar certo. Vamos testar. Vamos testar. Pra testar esse Tik Tok. Você precisar de um suporte. Uma armadura preta. Uma cabeça de Steve. Uma tocha de redstone. Redstone. Um comparador. E um carpete verde. Então vamos lá. Primeiramente. A gente vai vestir. É. É. Assim ó. O. Primeiramente. Vai botar o suporte. Né. E vai vestir ele. Com essa roupa. E eu mesmo me vestir. Boa Nata. Vai. Coloca tudo aqui. Coloca tudo aqui. Ah gente. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não tem como dar certo. Vai. Coloca tudo assim. Ok. Coloca tudo assim. Ok. Aí ele vai. Ele faz o que? Ele liga uma tocha aqui. Opa. Aqui não. Aqui. Coloca uma linha de redstone aqui. Ele coloca um comparador aqui. Um comparador aqui. Aí ele coloca um comparador aqui. Ao contrário. Assim. Ok. Ele faz a mesma coisa aqui. Ao contrário. E liga. E liga. E cadê que vocês estão dançando? Cadê que vocês estão dançando? É gente. Eu já sabia que isso aí. E isso aí. Deve ser algum datapack. Deve ser alguma coisa. Porque eu nunca vi um suporte dançar na minha vida. Isso aí ia ser uma coisa bem estranha. Se tivesse no Minecraft. Ou. Eu posso estar sendo um pouco ruim. Porque eu não sou muito bom desse sistema de redstone. E eu posso estar fazendo o sistema da maneira errada. Comenta aí nos comentários. Vamos sim. Bora reagir. Oitavo Tik Tok. Vamos lá. Lava. Ok. Água. Ok. Tira a água. E... O que aconteceu? Aconteceu. Caramba. Fica no formato de torre. É gente. Esse aqui. Não tem como dar errado. Vamos testar. Para realizar esse hack. Você vai precisar de lava. Água. E pedregulho. Então vamos lá. Vamos lá. Coloca lava. Na parte aqui. Lava. Colocada. Opa. Isso aqui tem que dar certo. Gente. Lava. Nessa parte aqui também. Lava. Nessa parte aqui também. Agora a gente precisa esperar a lava descer. A lava acabou de descer. Ó gente. Isso aqui tem que dar certo. Não tem como isso aqui dar errado. Mas eu estou meio suspeito. Água. Opa. Água. 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 E água. E... Caraca. Tá formando. Tá formando. É gente. Eu sabia que isso aqui não tinha como dar errado. Não é possível que isso aqui ia dar errado gente. Não tinha como. Boa. Agora a gente pode atirar essa água aqui. Vai demorar um pouco né. Pra água poder sair. E vamos esperar. Pra poder ver o resultado. Gente. Isso aqui deu certo. Eu sabia que não tinha como falhar. É só quebrar esses quatro pedregulhos aqui. E está feita. Opa. Tem um pouquinho de lava ali ó. Descendo ainda. Está feita a sua torre. Em minutos. Gente. Demorou o que? Três. Quatro minutos. E a torre ficou pronta. Ficou sensacional. Incrível. Ficou muito bom. Esse TikTok deu certo. E... É uma coisa que se você precisar. Você pode fazer. De uma maneira bem rápida. Então. Vamos pro próximo. Nono TikTok. Vamos ver. O que é que é. Hum... Aquário? Coloca... O bloco de... De quartzo? De escada de quartzo. Não. Isso aí é novidade pra mim. Porque não tem como colocar água dentro da escada no Minecraft. O Minecraft não tem física pra isso. Isso aí é mentira. Isso aí é muito mentira. Não. É sério que eles fizeram isso? Completa. Isso aí é só detalhe, né? Coloca água. Coloca água em tudo. Vira um aquário. Bonitinho, bonitinho. Coloca um peixinho. Enfeita. Ah. Isso aqui. Se isso aí der certo, gente. Eu tô muito velho. O Minecraft não tinha física até ontem. Mas vamos lá. Vamos testar isso aqui. No real do Minecraft. Do Minecraft. Vamos testar. Pra realizar esse TikTok. Você vai precisar de escada de quartzo. Ao sapão. Ao sapão. É nome difícil. Pedra luminosa. Glowstone. Alga. Alga. Balde de água. E balde com peixe. Vamos lá. Vamos ver se o Minecraft tem física pra isso. Vamos lá. Ele fez um quadrado assim, ó. Com escada de quartzo. Aí ele subiu uns dois, três blocos. E colocou escada invertida. Pera aí. Assim, ó. Escada invertida. Opa. Assim. Fazendo um quadrado invertido. Calma. De escada de quartzo. Calma. Ó. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Aí ele colocou uma glowstone aqui em cima. Beleza. Coloca escada aqui em cima pra poder decorar, enfeitar. Coloca um alçapão aqui em cima. E agora ele preenche de água. Não. Não. O Minecraft não tinha isso, né? O Minecraft não tinha isso antes. Ô, meu Deus. Ai, calma. Quase fiz caca. Calma. Preenche tudo de água. Não. Pera. Por que que antes dava certo e agora não dá mais? Ué. Calma. Aí coloca aqui, aqui, aqui e aqui. Ô, ô, ô. Deu certo. Deu certo. Calma. Aqui no meio. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Caraca. E aí, gente? Isso aqui é muita novidade pra mim. Nossa, eu tô muito velho. Eu tô muito velho. Aí coloca uma alga aqui dentro. Opa. Assim. Perfeito. Agora, é só colocar os peixinhos. Os peixinhos. Os peixinhos. Os peixinhos. Ô, ô. Opa. Que deu errado. Ah, gente. É porque esse balde que eu peguei, ele já vem com água. Ah, tá. Só deu errado por causa disso. Mas, se não, gente. Tinha dado tudo certo, né? Finalmente, chegamos no décimo rec. Alguns deram certo. Outros deram muito errado. E outros deram meio certo, meio errado. Chegamos no décimo. Vamos reagir ao décimo. É, vamos lá. Ele coloca... É... Ferro. Slime. Como é o nome desse bloco? Eu acho que é observador. Coloca o pistão grudento. Pistão grudento. Pistão grudento. E ele faz um foguete. Uh, que incrível. Pera, eu... Ó, vamos lá. Se esse foguete der certo, eu quero seguir ele até onde... Pra ver até onde ele vai. Nossa, nossa, incrível, incrível. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá testar esse último rec do TikTok. Tomara que dê certo. Vamos lá. Pra fazer ele, você vai precisar de bloco de ferro, slime, observador. Eu sabia que o nome desse bloco era observador. E pistão grudento. E aí, você vai fazer meio que um... Uma estrela com bloco de ferro. Contando três blocos. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí a gente coloca o slime assim. Perfeito. Aí ele coloca o observador virado pra cima. Coloca um pistão em cima. Aí agora ele completa aqui com slime. Aí nessa parte aqui ele põe o observador virado pra baixo. É assim mesmo, será? É. Aqui, pra baixo. Virado pra baixo. Com a certeza que é assim. Ok, virado pra baixo. E coloca o pistão grudento virado pra baixo também. Aí, caraca, eu quero ver se isso aqui vai dar certo. E agora a gente só precisa ativar o foguete. E eu quero, se esse foguete funcionar, que é bem provável, né? Porque eu fiz igualzinho. Eu quero ver até onde ele vai parar. Então, vamos lá. Três, dois, um. Oh, oh, oh. Deu certo. Deu certo. Caraca, caraca, caramba. Deu certo, gente. Meu Deus, é realmente um foguete. Olha, olha. Ele tá indo bem longe. Gente, deu certo. Eu sabia que isso ia dar certo. Olha, é bem bonito. E realmente é um foguete, gente. É um foguete. E ele vai embora. Eu acho que ele vai embora. Eu quero saber até onde ele vai. O que vai acontecer com ele. Se ele vai desaparecer. Então, vamos seguir ele. E vamos ver o que vai acontecer com o foguete. Ó, já passou da altura das nuvens. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Parou. 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 O foguete. Ele para. Aqui em cima. Eu sabia, gente. Porque o Minecraft, ele tem a capacidade de blocos. É uma altura de blocos. Se eu não me engano, é 250 blocos. 257 blocos. E aí, quando ele chega nessa altura de blocos, ele não tem mais o que fazer. Ele para. Ele fica paradinho aqui em cima. Mas é muito incrível. Esse mecanismo que faz ele subir. Feito um foguete, gente. Incrível. Eu sabia. Você não me venceu, foguete. E é isso aí, gente. Se vocês curtiram, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Vamos lá. Alguns TikToks deram certo. Outros TikToks deram errado. Mas, gente. Não é porque o TikTok é fake. É porque eu estou na versão mais recente do Minecraft. Ou seja, a versão mais atualizada. A versão que é mais inteligente. Vamos falar assim. E aí, alguns desses TikToks, eles foram feitos com bugs. E outros... É mentira mesmo, gente. Outros eles estão tentando enganar vocês mesmo. Por isso que vocês precisam testar antes de falar. Olha aqui. Olha isso aqui. É muito incrível. Não, gente. Tem que testar primeiro, hein? Igual eu fiz nesse vídeo. É isso. Um beijinho para as meninas. Um abraço para os meninos. Um beijinho para os meninos. Um abraço para as meninas. Ah, muito importante. Comenta aí nos comentários se vocês querem que eu teste os TikToks que deram errado em uma versão mais antiga do Minecraft. Porque se eu testar em uma versão mais antiga, provavelmente dê certo. E é isso aí. Valeu. Falou. E tchau. 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 Tchau.